Boa noite amigas e amigos do JC 24 Horas, estamos começando aqui o quadro JC Carona, como fazemos todos os dias, a partir desse horário, 18 horas, 18 e pouco, a gente entra aqui pelo portal JC 24 Horas, mostrando um pouco da movimentação da cidade de Floriano nesse momento, mostrando as ruas, mostrando as pessoas indo para casa, outras indo para trabalho, outras fazendo as suas atividades físicas, certo é que estamos aqui, geralmente nesse horário, mostrando para você o nosso quadro JC Carona, mostrando questões de cotidiano aqui da cidade de Floriano e alguns assuntos diversos, hoje por exemplo, começando o prazo das convenções partidárias, vamos falar um pouco a respeito disso e alguns outros assuntos que a gente vai abordar nesse JC Carona, enquanto a gente faz esse percurso até a TV Tropical lá em Barão de Grajaú, nós estamos passando aqui pelo anel viário de Floriano, subindo nós estamos da TV Alvorada, o balão da TV Alvorada, vamos já pegar aqui a Avenida Calixto Lobo e nos dirigir lá para a BR-230. Bom pessoal, queremos agradecer aos nossos amigos apoiadores desse quadro, as pessoas têm comentado, têm gostado aí dessa forma de comunicação, uma forma moderna de comunicação e nós vamos tentando fazer aqui esse trabalho e mostrando aqui a cidade de Floriano, principalmente para aquelas pessoas que gostam de ver aí a movimentação nas ruas da cidade de Floriano. Já estamos aqui na Avenida Calixto Lobo. Olha, Posto S São Cristóvão, apoiando a gente aqui também, temos também Alvorada Veículos e também a SS Supersórios, o Floco Soveto também e a Drogaria Multimed. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Bom gente, escolhemos aí a princípio essa questão de convenções partidárias, porque agora se começa, se o clima já estava quente aí em relação à questão das eleições, as pessoas já falando muito no período eleitoral, esse período eleitoral que promete bastante ser de muita movimentação, existe toda uma polêmica a respeito dos assuntos que são ligados aí à eleição, embora seja uma eleição a nível geral, presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, essas eleições costumeiramente elas tendem a ser um pouco mais calmas, mas existe no Brasil, nesse momento, um clima geral de muita ansiedade pelas discussões políticas e a expectativa é de que seja um clima bastante acirrado né, aí nos próximos dias e esperamos que não, né, mas que a torcida é para que fique apenas no campo das ideias, no campo democrático, mas a gente olha aí, vê muita situação complicada, muito difícil, é, realmente, né, olha, e aí começa hoje o prazo, né, que vai até o dia 5 de agosto, 5 de agosto, exatamente, o prazo para as convenções partidárias e, é, é, os partidos hoje, é, começam a se preparar, né, preparar as convenções, preparar aí as suas atas para o anúncio das suas convenções partidárias, onde serão definidos os candidatos e também as coligações, né, isso é uma obrigação e a novidade, a grande novidade é, é, desse ano, é a questão da pandemia, essas convenções podem ser, né, estão autorizadas a ser até mesmo apenas online, né, não é um costume, né, realmente o que se, o que se conhece e o que se tem informações, né, de, de convenções partidárias é que elas são muito, é, movimentadas, que são muito assistidas, a forma presencial, tem toda aquela, os candidatos querendo mostrar força, né, e aí, é, e esse ano está trazendo essa possibilidade de ser apenas online e pode ser híbrida também, tá certo? Pode ser uma conversão híbrida, ou seja, pode ser online e, é, presencial, então, são de três maneiras, é, presencial, apenas presencial, apenas online ou híbrida, certo? Então, essa é a grande novidade, nós estamos aí em tempo de pandemia, certo? Estamos já pegando aqui a BR-230, hoje, na TV Tropical, nós estaremos falando sobre isso, nós estaremos, inclusive, a presença do, de um advogado, presidente da comissão de direito eleitoral da OAB aqui de Floriano, doutor César Gondim, e estaremos falando sobre conversões partidárias, né, uma entrevista que está marcada para daqui a pouco, o Jornal da Noite, certo? Outra, é, é, bom, vamos falar aqui em alguns assuntos do cotidiano, nós temos aí, hoje, iniciando a Feira Agropecuária de Floriano, a tradicional Feira Agropecuária de Floriano, e promete uma mobilização bem diferente da, daquelas tradicionais, é, tendo em vista que existem algumas precauções, algumas, é, algumas, algumas medidas que devem ser atendidas, é, por conta da pandemia, mas, promete, claro, ser bem diferente das dos dois anos anteriores, que, na verdade, nem aconteceram, né, as feiras agropecuárias estão suspensas no Piauí, é, nesses dois últimos anos, justamente por conta da pandemia, e agora, eles estão de volta, e aqui em Floriano, já é a quinquagésima, é, um número bem marcante, a quinquagésima exposição agropecuária, vai ser aberta hoje, lá no Parque Mamédia de Castro, tá certo? Então, começa hoje, vai até domingo, é, bem esperado, é, bem curiosidade que nós temos por aqui também, são os 38 anos da Clinical, é, queremos mandar todo um abraço, de solidariedade, e de e parabenizar a todos que fazem a Clinic Corps É claro que a gente vai, inclusive, marcar presença daqui no JC 24 Horas. Como a Clinicol é muito parceira do JC 24 Horas e também do PodMais, nós resolvemos suspender hoje o PodMais. E vai haver uma transmissão ao vivo pelo JC lá da Missa Solene, em homenagem aos 38 anos da Clinicol. Um grande abraço para toda a família que faz a Clinicol, o doutor Marcos Vinícius, o doutor Carlos Eduardo, a dona Fátima, são baluartes que levam adiante esse projeto em prol da saúde aqui de Floriano e de toda essa região. Não é à toa que a Clinicol começou como uma clínica do coração. O doutor Paulo Calume, há 38 anos atrás, plantou esse sonho e essa semente cresceu. E hoje é um grande hospital de referência aqui em Floriano. E daqui a pouco vai haver a transmissão ao vivo da Missa Solene aqui pelo JC 24 Horas. Então são esses fatos do cotidiano, a gente falou aí sobre conversões partidárias, falou sobre o início da Feira Agropecuária de Floriano e também sobre os 38 anos da Clinicol. Bom, pessoal, estamos fechando, já chegamos aqui em Barão de Grajaú, estamos entrando aqui na cidade, agradecendo a todos vocês, agradecendo aqui a Drogaria Multimédia, agradecer a SS Super Sódios, o Instituto São Cristóvão e também a Alvorada Veículos e a Flota de Sorvetos, que tem apoiado esse nosso trabalho aqui de falar sobre o cotidiano aqui da região e aqui por esse quadro JC Carona, JC Carona, tá bom? Grande abraço a todos vocês, uma ótima noite de quinta-feira. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Boa noite, até lá. Boa noite, até lá.